Tempestades 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 Hoje a névoa do pecado quer nos impedir dizer, mas a luz que é mais forte é nosso rei. E com a morte para o mundo eu renasci, foi pra vencer, com Jesus meu salvador eu vencerei. Rei de vencer, rei de vencer, rei de vencer com Jesus meu salvador. Rei de vencer, rei de vencer, com Jesus meu salvador, rei de vencer. Toda luta neste mundo não compara ao galardão, que lá no céu Jesus me preparou. Nas palavras de Cristo já lavei meu coração, eu vou vencer, eu vou vencer, eu sei que vou. Rei de vencer, rei de vencer, rei de vencer com Jesus meu salvador. Rei de vencer, rei de vencer com Jesus meu salvador, rei de vencer.